O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Esse é o presente de Natal que a Sabesp deu para os vereadores e também para o prefeito Ayres Scorsato. Tá aqui o presente de Natal que a Sabesp deu para o prefeito e para todos os turistas de Jequitiba. Em qualquer outro local, a Sabesp, antes de perfurar o solo no município, ela pede autorização à Secretaria de Obras. Uma Secretaria de Obras sérias encosta no local e fala o que vocês vão fazer. Ah, esse buraco? Tá bom, pode cavar, mas cadê o caminhão de asfalto? Já tem que estar do lado da Sabesp, do carro da Sabesp que vai fazer o buraco. Portanto, aqui não, aqui a Sabesp faz o buraco e fica. Cara, a Sabesp vai fazer um buraco numa rua, o caminhão de asfalto do remendo já tem que estar na hora. Agora aqui não, aqui é assim, ó. Olha o presente de Natal aí. Tá aí, ó. O presente de Natal dá a Sabesp para o prefeito Ayres Esforçato e os vereadores que pagam pau para a Sabesp. Ok.